Por si, um lugar de selvagens. Parece divertido. Vai embora mesmo? Oi, Bruce. Esquisito. Oi, Bárbara. Estou feliz que tenha vindo. Eu tenho uma má notícia. Eu não vou embora. Gotham está no meu sangue. E eu não posso deixar você... ir também. Você a refuxou. Muito bem. Sabe, você disse que vai embora, mas eu sinto que você vai voltar. E eu não gosto de ficar olhando pra trás. Eu preciso lembrá-la, Bárbara, que já tentou usar essa faca. E também... está em menor número. A cabeça do demônio não está resolvendo pra você, não é? A cabeça do demônio não está resolvendo pra você. A cabeça do demônio não está resolvendo pra você, não é? A cabeça do demônio não está resolvendo. Tchau, tchau.